Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizado no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes Aí a respeito do Fortnite Battle Royale E bom, pra começar eu queria falar da loja Porque já foi vazado todos os itens da parceira com WWE que vão estar sendo lançados hoje à noite Ou seja, daqui a pouquinho vocês podem ver todos os itens da tela As duas skins da Bianca Belair e da Beck Lynch estão muito lindas na minha opinião Elas superaram a expectativa, não vou mentir, elas ficaram sensacionais Cada skin tem mochila, picareta também, vai ter um gesto, o cinturão do WWE que é erguido, bem legal também E tem a opção de você comprar os pacotes como dá pra ver lá embaixo Provavelmente com aquele desconto maroto de V-Bucks E outra coisa com relação a loja é que ontem foi lançado o novo pacote do FNCS Da temporada 3 aqui do capítulo 4 Muita gente coleciona a skin da FNCS A gente sabe que são skins sazonais Por tempo limitado, elas depois nunca mais voltam Então se você curtiu a Renegado da FNCS Aproveita, ela tá disponível aí também Inclusive, se você quiser comprar qualquer item da loja E apoiar aqui o canal, utilizando a tag Vagabito Ia dar uma força gigantesca mesmo aqui pro conteúdo Você pode apoiar quem você quiser Se você escolher aqui o canal E agradecer mesmo aí de coração todo mundo E olha só rapaziada, aproveitando já que eu falei sobre skin Outra coisa que muita gente tá falando é sobre os itens com temática LGBT Na última atualização, foi vazado esses itens aqui que fazem parte do mesmo conjunto A skin da Lia Harmonia e também a sua mochila guarda pelúcias Os dois itens estão muito lindos A skin, eu já vou mostrar um pouco melhor, ela tá muito linda Tem dois sprays, um emoticon, mais um gesto ali, foi de carteirinha E por fim, é o envelopamento do conjunto E por que a galera tá falando desses itens? Porque no ano passado, teve o evento LGBT e tudo mais E Epic Games colocou itens de graça na loja Então muitas pessoas estão postando que esses itens Podem estar chegando de graça também Talvez não todos eles Por exemplo, a skin pode ser que não seja de graça Mas os outros itens ali, tipo spray, emoticon Ou até mesmo gesto Podem estar chegando na loja, né? Pra todo mundo poder pegar de graça E olha só, a skin tem dois estilos A gente pode ver que muda bastante um estilo do outro Muda ali o cabelo, muda a roupa E os dois estilos estão muito lindos Na minha opinião, uma das melhores skins vazadas nos últimos tempos Não vou mentir, ela tá sensacional E como é da Raridade Rara Ela vai tá custando 1.200 V-Bucks na loja Se não for de graça, né? Porque, como eu falei, ainda tem a teoria de que essa skin Pode ser de graça também A gente não sabe quando que ela vai ser lançada Mas provavelmente vai ser já nos próximos dias Porque elas foram vazadas na última atualização E como a próxima temporada tá muito perto A galera acha que a skin, né? Eu também acho Vai ser lançada antes do final dessa temporada, ok? Então fique esperto se você gostou dela E eu gostei muito Ela pode chegar de graça Se não for de graça vai ser 1.200 V-Bucks Mas eu acho que alguns desses itens aqui Vão ser de graça sim, né? Porque Games gosta Aí, né? De, digamos que homenagear a comunidade LGBT Colocando alguns itens pro 0 V-Bucks na loja Assim como teve no passado Então fique ligado, né? Quando chegar de fato Eu vou tá avisando vocês por aqui E agora falando sobre gameplay Foi reabilitado a perk chamada Poder de Fogo Ela tinha sido lançada logo depois Removida por conta de problemas Mas agora ela está no jogo de volta Pra quem não sabe, né? Quando você usa essa perk Você recebe uma espingarda sopro do dragão E um rifle de precisão sopro do dragão Como dá pra ver ali embaixo, ok? Então se você receber ela na partida Já podem estar usando aí E olha só, mano Uma coisa também muito interessante São mais vazamentos Sobre o novo modo de corrida Que eu já falei muitas coisas que foram vazadas Que ele tá previsto pra ser uma grande novidade Do próximo capítulo A perk Games trabalhando bastante nisso E agora mais coisas foram descobertas Olha só o que o Anzito falou aqui Novas informações do modo de corrida Ícones de espaço reservado para modos de corrida Nas imagens abaixo Então a gente pode ver ali que tem uma estrela E um hexágono O lobby mudará ao selecionar o botão de modo de corrida Possivelmente para uma garagem Então tipo, quando você seleciona o modo Vai mudar o seu fundo do lobby Muito louco isso aqui Então de fato vai ser uma parada muito grande Não é confirmado Mas deve haver algum tipo de tabela de classificação de corrida Como a do Mario Kart Após o término das rodadas Não será possível randomizar a ordem das pistas Para corridas competitivas E o mesmo do tópico acima Se aplica para algo chamado Community Racing Com os seguintes codenomes de mapas Cruze, Ouroboros, Infinity, Fackage, Jumper, Jack Rabbit e Rally Não sei se falei certo Mas enfim Alguns nomes já foram vazados Certo, muito mais coisa vai sendo vazado Claro, conforme o tempo vai passando A gente sabe que vai ter corrida competitiva também Tá aí né Mais algumas informações que a gente sabe Quando tiver mais coisas Claro que eu vou estar sempre falando Aqui no canal para vocês E essa aqui de mudar o lobby Me chamou a atenção Porque a Epic Games realmente Vai trazer esse modo de corrida Como se fosse um jogo à parte A gente sabe que Fortnite É um jogo de tiro De terceira pessoa Não tem nada a ver com corrida em si E agora vai ser esse outro jogo Chegando dentro do Fortnite É inclusive uma coisa Que os desenvolvedores do jogo Já falaram há um bom tempo Que o Fortnite vai se tornar Uma comunidade depois de um tempo E já se tornou, tá ligado Com o lançamento do modo criativo Criativo 2.0 O Fortnite acho que já não é Mais considerado assim Só um jogo de terceira pessoa Há muito tempo já deixou De ser somente isso E agora vai estar chegando A esse modo de corrida também Espero que seja legal E como eu falei Tá previsto para ser lançado Nessa grande novidade Aí do próximo capítulo do jogo E uma parada que eu quero discutir Agora com vocês É um post que eu encontrei No Reddit Que achei bem curioso Com relação A alguns temas De parcerias Que aconteceram ultimamente E a ligação Com o tema de temporada Olha só Ele colocou ali embaixo Em algumas temporadas E em cima As parcerias Que se encaixam Com o tema da temporada Então por exemplo A temporada passada Que teve o tema do futuro Ali e tudo mais Se encaixa com muitos temas De parcerias Que chegaram ultimamente Por exemplo Futurama Exterminador do futuro Claramente tem o tema do futuro Mas foram parceiras Que chegaram nessa temporada Que tem o tema de selvagem Que não tem nada a ver Com essa parceria de fato Tá ligado Isso é um pouco esquisito Convenhamos Tipo assim Não que seja errado Eu não acho isso nada de errado Porque as skins Chegam na loja Não tem nenhuma ligação direta Com a história do jogo E tudo mais Então eu não acho nada de errado Mas é um pouco engraçado Que tipo Se fosse uma temporada Muito no passado Assim Aí uma parceira chega Um tempão depois Claro né Tudo bem Epic Games Não tem como Lançar na temporada Que quer Mas quando é uma temporada Seguinte Aí é um pouco esquisito Porque a temporada do futuro Foi há pouco tempo atrás Em vez da Epic Fazer aparecer com Futurama E Exterminador do futuro Naquela época Acabou lançando nessa temporada Logo em seguida O que não faz muito sentido É um pouco engraçado Talvez a Epic Realmente estava pensando Em lançar a temporada passada Deu problemas Tudo mais Aí tudo bem A gente nunca sabe O que rola Aí por trás das cortinas Mas enfim Achei um assunto curioso Aqui pra comentar com vocês É como se fosse Por exemplo Temporada que vem A Epic Fazer muitas parcerias Que tem um tema De selvagem chegando Né Realmente seria engraçado Também Né Mas enfim Queria mostrar isso aqui Comenta sua opinião Sobre o assunto também Mas enfim Espero que você tenha gostado Aqui do vídeo Se você gostou Deixa o likezão aí Porque não custa nada E me ajuda muito Fique ligado então Nos itens LGBT Que vão estar sendo lançados Muito em breve Eu acredito que sim Alguns itens Podem ser de graça Talvez envelopamento Gesto A skin Eu não boto muita fé Porque a skin Tá sensacional Tá muito linda E a gente sabe Que quando a Epic Lança uma skin de graça Geralmente Não é 100% Mas geralmente É uma skin Meio genérica Que a Epic Dá uma modificada Só nas cores E tudo mais E a skin Dali Harmonia Que eu mostrei antes Ela tá linda Linda Acho que a Epic Não ia desperdiçar Uma skin Que muita gente Ia comprar na loja Colocando de graça Essa é a minha opinião Mas eu acho que sim A Epic De qualquer maneira Vai estar colocando Alguns itens de graça Na loja Pra gente poder pegar Já nos próximos dias Não sabemos a data Mas muito provavelmente Vai ser até o final Aqui dessa temporada Beleza Não esqueça também De mandar pros seus amigos Pra todo mundo ficar ligado Em mais assuntos E novidades Bem interessantes Do jogo Então é isso Manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui Fui